A equipe realizou um patrulhamento tático quando recebeu uma denúncia sobre o local onde um dos indivíduos que realizou o latocínio no domingo passado de um casal de motocicletas na Avenida do Estado saiu. Diante das informações, dirigenciamos até o local e logramos êxito na prisão desse indivíduo. Em conversa informal, o indivíduo confessou a equipe ser o autor do disparo que vitimou o condutor e, consequentemente, a sua esposa, que era garota. Diante das circunstâncias, conduzimos o indivíduo até o segundo DP de Santo André, onde foi lavrado o boletim de ocorrência de natureza lá para o segundo.